Olha quem chegou aqui pra trazer movimento pro seu dia, pra trazer flexibilidade, pra trazer melhorias. Tânia, bem-vinda. Obrigada, Teru. Você tá bem? Tô bem, e você? Tá pronta pra deixar a gente melhor ainda? Prontinha pra gente se alongar bastante. Combina com você, né? Até o alongar dela é bonito, assim, né? Você acha que não faz tanta diferença assim no seu dia? Só vem. Dá um passo de fé e vem, porque os alongamentos com Tânia agora vão deixar o seu dia melhor, mais feliz, mais animado, mais leve. Confia? Então vamos juntos, tá começando o nosso alongamento aqui com Tânia Santos pra você. Olá, boa tarde. Já está preparado, já está preparada? Pensa no alongamento simples, que dá pra todo mundo fazer, ok? Eu vou fazer aqui no chão e vou fazer também ali no sofá, ok? Então, bora lá. Não precisa se sentar ao chão, pode se sentar ao sofá ou na cama, ok? Eu vou sentar aqui no chão e você pode fazer esse mesmo movimento no sofá, ok? Então, primeiro, eu vou sentar igual um índio, tá? Você pode estar assim no sofá, na cama, onde você tiver o espaço. E aí você vai colocar as suas mãos segurando aqui o joelho. Alinha bem as suas costas, ó, deixando os ombros distantes das orelhas. E aí você vai inspirar, vai soltar o ar e vai trazer só o tronco um pouquinho à frente. Tô tracionando, ó. Inspira, expira e volta. Cresce e inspira. Soltou o ar, traz novamente, ó. Lembra que a cabeça é um segmento, o pescoço é um segmento da coluna, então eu não traciono ela à frente, não, tá? Vem tudo junto. Inspira, expira e voltou. E agora você vai jogar os ombros lá atrás, ó. Coloca as mãos, os dedos aqui atrás. Inspira, expira e cresce. Abre esse tórax, tá? Abre essas costelas. Falei que era fácil e gostoso, gente. Inspira, expira, solta o ar, ó. Abre. Inspira. Expira e abre bem. Empurra os seus dedos lá pra trás. Muito bem. Preparou o seu corpo, agora você vai segurar, ó. Braço contrário de perna, tronco sempre sendo puxado lá pro alto. A mão vai lá atrás, ó. E empurra sua mão e cresce olhando, ó. Tô tracionando o tronco. Inspira. Vai soltando o ar, expirando e voltando o movimento. Troca de lado. Inspira e traciona. Inspira. Expira e voltou. E agora você vai colocar o pé lá na frente, ó. Deixa nessa posição aqui, ó. Tá? Puxa sua pontinha lá pra baixo. Cresce, expira, expira e busca. Ó, o tronco só que vai. Ok? Inspira. Expira. Caminha mais um pouquinho. Se não der, você vai até onde você consegue, tá? Inspira. Expira. Inspira. Expira e trabalha toda a cadeia posterior. E aí você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Você vai afastar um pouquinho mais essa perna. Cresce. Inspira. Expira, ó. O braço vai lá na lateral. Gira o tronco e busca. Sente alongar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou devagar. Trocando, ó. Trabalho primeiro aqui. Mais perto. Mais estendido aqui na frente. Inspira. Expira. E, ó, as mãos vão caminhando. Abre bem o peito. Inspira. Expira e desce. Inspira. Expira. Busca um pouquinho mais e fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou devagar. Só vai afastar a perna. E o braço vem aqui na lateral. Inspira. Expira. Alonga. Fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desce e voltou. Vou estender as duas pernas. Cresce, tronco. Sempre o flexor do quadril, tá? Mantenha as costas alinhadas. E agora você vai subir o braço. Cresce. Inspira. E desce um pouquinho. Alinha as suas costas. Inspira. Soltou o ar e desce mais um pouquinho. Jogou as escápulas lá pra baixo. Inspira. Expira, desce um pouquinho mais. Se chegou no seu limite, só segura. Inspira. Expira. Eu vou forçar mais um pouquinho. Inspira. Expira. E agora, ó, eu vou colocar o braço contrário e o outro lá atrás. E olha, tracionando. Fica um, dois, três, quatro, cinco. Voltei o tronco. Braço lá na lateral. Inspira. Expira. Faz o serrote. Olha. Traciona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou lá no centro. Relaxou os braços. E busca. Segurou ali no tornozelo, ó. Tracionou. Inspira. Inspira. Expira. Voltou devagar. Os pés agora, igual uma borboleta, ó. Planta do pé com planta do pé. Joga agora lá pra baixo o seu joelho. Segura. Abre peito e joga os joelhos lá pra baixo. E traciona um pouquinho o seu tronco. Presse. Fica dez segundinhos. E aí, um movimento bem gostoso de fazer. Eu vou ficar aqui nesse movimento aqui e vou fazer o cócoras. Então, olha lá, ó. Vou tentar deixar as costas bem alinhadas. Calcanhar no chão. E segura. Fica. Tenta levantar mais as costas. Inspira. Expira. Pode apoiar em alguma coisa e, ó, vai subindo devagar, empurrando o chão pra baixo. Força nas pernas. Inspira. Solta o ar. Desceu devagar e relaxa a sua coluna. Sobe desenrolando, tá? Ó, o queixo no osso externo vem primeiro, ó. De baixo pra cima. A cabeça é a última que chega e, ó, a Teru já está aqui. Já cheguei. Já fiz ali um pouquinho da cadeira o quanto eu consegui. Bom, significa que todos nós podemos fazer independente de limitações que possam estar acontecendo na nossa vida. E, Tânia, é impossível não falar aqui da máquina humana porque a gente traz exercício físico em todos os capítulos aqui. Porque exercitar o corpo vai, além de potencializar esses músculos e ossos, também vai potencializar a nossa capacidade mental e cerebral, como você viu aqui na nossa conversa hoje. Vai melhorar a sua função cognitiva, vai ajudar a baixar um pouquinho o estresse, a ansiedade, a depressão, entre outros benefícios que você busca. E, só que a gente precisa fazer regularmente. Por isso que você está aqui essa semana toda, né, Tânia? Pra estimular. Sim, eu estou amando tudo isso. Ó, é, todo dia tem que fazer um pouquinho, porque se você faz, igual quando a gente tem que tomar remédio, toma um dia, daí esquece três de tomar, vai fazer efeito? Não. Não vai. Vai fazer efeito só quando você utilizar e, olha lá, você pode mascarar problemas maiores. Então, a gente que deseja usar melhor, usar toda a capacidade que Deus nos deu com nossa mente, a gente precisa fazer exercício físico sempre, tá bom? E aqui na Revista Esperança, a Máquina Humana, você encontra outros motivos e também até oportunidades, que a gente tem vídeo-aulas aqui, né, Tânia? Sim, perfeito. Que podem te ajudar. Você deseja receber ela aí de graça na sua casa? Então, é só ligar pra cá, no 0 operadora 12, 21 27 31 21. Você também pode, vamos repetir o número? Vai lá, 0 operadora 12, 21 27 31 21, pra você pedir a sua agora e vai ser gratuito, tá bom? Você também pode pedir pelo WhatsApp, no 12 982 44 44 49. Tânia, teve gente que treinou com você. Uau! Não só hoje, mas durante essa semana toda, tá? Então, vamos trazer essa interação? Põe na telinha, por favor, quem é que tá aí? Ó, a Celeusa Duarte mandou, olha só. Que legal! Ah, sim! Olha só! A Celeusa arrasou! É, molinha ali, ó, dobrou bem a perna. Ela representa interações da semana inteira. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui. Então, está muito bem representada. É, obrigada, Celeusa. Obrigada, Celeusa. Não só ela, mas você que mandou e a gente não mostrou aqui. Desculpa, às vezes problemas acontecem, mas a gente recebeu a sua interação e a gente ficou muito feliz pelo seu empenho por aí. Não deixa de mandar, não, que a gente adora trazer aqui o seu rostinho, trazer o seu esforço aqui na telinha da Novo Tempo, porque você também inspira outras pessoas a se mexerem. Com certeza, eu fico super feliz, Teru, quando eu recebo perguntas, curiosidades e elogios. Uma graça, gente. Muito obrigada, vocês são especiais. Ela também é especial, né? Quer falar com a Tânia? Quer elogiar? Quer mandar um recadinho pra ela? Quer agradecer pela mudança que está acontecendo aí? Então vai lá no Instagram dela, arroba Tânia Personal SP e deixa um direct pra ela, uma mensagem pra ela, pra que ela saiba, né? Como é que você tem, assim, aprendido através das aulas. Eu ouço por aí muito, viu? Onde eu vou, manda um beijo pra Tânia, manda um abraço. Ai, um abraço. O pessoal fala, Tânia, você é ousado, ô glória. Que benção. Que benção, fico muito feliz. Taninha, amanhã tem mais? Tem sim. Espera, gente, aí que amanhã tem mais exercícios. E legal que cada semana, cada dia uma coisa, né? Cada dia uma coisa. Então, ó, vai guardando aí tudo aí na manga e depois você tem exercício pra semana inteira. Bora pro intervalo. Obrigada, Tânia. Na volta você encontra aqui essa receita deliciosa, bombom cerebral. Arlete, vem pra cá, doutor César volta e também doutora Gisela vai estar com você novamente. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto